O técnico Maurício Barbieri resolveu arriscar, e vai escalar o Flamengo com vitinho de falso centroavante Marlos Moreno no ataque, contra o Cruzeiro no Mineirão. Dourado inicia no banco na partida de volta das oitavas de final da Libertadores, e é arma para o decorrer da disputa, que tem 2 a 0 de vantagem para os mineiros. A definição aconteceu apenas após a prelação em Belo Horizonte, depois de Barbieri ter testado as opções no treino de terça-feira. O time que vai a campo é... Alves, Rodinei, Leo Duarte, Rever e René, Queller, Paqueta, Diego, e Ribeiro, Marlos, Vitinho. O Flamengo precisa vencer por 3 a 1 e outros placares mais largos com 2 gols de diferença. Uma vitória por 2 a 0 leva o jogo para os pênaltis.